Ao minuto 10, neste dia 10, sai o camisola 10, um jogador de nota 10, de nota máxima, Jonas. Ele que fica na galeria dos eternos dos jogadores imortais da Benfica, ouçam o estádio da luz. É um momento inalvidável, inesquecível. Arrepiante, Jonas. Adeus, Jonas. Obrigado, Jonas. Obrigado, crack. Adeus, Jonas. Adeus, Jonas. Que um momento, que um momento, que emoção. Que lá a melhor imagem de gratidão do que esta, a devida velha, o abraço de dois 10, dois craques, Rui, César, Costa e Jonas. Também um abraço a Luís Filipe Vieira, que estava à espera de Jonas. O estádio está a transportar de emoção, há lágrimas de alegria, de saudade, muitas palmas de gratidão.